E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira game, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC gamer mano, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico, salve salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo, galera, é o seguinte, eu já fiz aí vídeos antigos falando sobre contas, de você comprar contas digitais, contas online, contas offline, qualquer tipo de conta que você compra, então eu já dei minha opinião sobre isso e vou reforçar em um vídeo novo, um vídeo atualizado sobre isso, então vamos lá, muitas pessoas ficam me perguntando, cara, compensa comprar essas contas no mercado livre? Como vocês podem ver aqui, eu vou dar alguns exemplos aqui, depois eu vou comentar sobre isso, aqui você pode ver, ó, Farquay, Gold Edition por R$ 21,49, você vai ver, ó, 50 jogos, Xbox One, Media Digital, offline, R$ 65,00, Farquay Primal aqui, R$ 59,00, e tem muito e muitas outras coisas, deixa eu voltar aqui, ó, aqui ó, Mad Max por R$ 9,00, Mortal Kombat por R$ 8,00, Assassin's Creed Syndicate aqui, Gold Edition por R$ 9,00, e assim sucessivamente, sucessivamente, vai ter diversos e diversos jogos, é, jogos novos, cara, jogos top, jogos caros, jogos que custam pelo menos R$ 150,00, R$ 100,00, R$ 200,00, eles vendendo no mercado livre por R$ 20,00, R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 15,00, esses valores aí, cara, primeiramente, uma pessoa inteligente, ela já vai duvidar, por que que esse jogo, ou vai questionar pelo menos, por que que esse jogo está R$ 10,00, por que que esse jogo está R$ 9,00, está R$ 20,00, está R$ 30,00, por que? Esse jogo custa R$ 150,00, R$ 200,00 na live, então vamos lá, primeiramente, eu vou te falar o que que acontece com essas contas, o cara compra o jogo na live por R$ 200,00, ou por R$ 150,00, ou em alguma promoção lá, por R$ 100,00, e te vende pra você, pra outra, pra mais uma, pra mais outra, pra 10, 15, 20, 30 pessoas, o mesmo jogo, e manda vocês jogarem offline, por isso que ele consegue vender o jogo a R$ 10,00, porque ele vende, ele ganha em quantidade, ele vende em 10, 15, 20, 10 vezes 20, vai dar o que? R$ 200,00, então é essa forma que ele consegue ganhar o dinheiro, vendendo o jogo dessa forma a R$ 10,00, então existe essa forma, que são as contas offline, então mano, eu não recomendo jamais, jamais, nunca usar contas offline, por que? Porque uma conta, nas diretrizes da Microsoft, ela é intransferível, você não pode pegar sua conta e vender ou dar pra outra pessoa, é lógico, você faz isso se você quiser, o problema não é esse, não é você dar ou oferecer ou emprestar pra outra pessoa, esse não é o problema, o problema é a mesma conta estar em vários consoles ao mesmo tempo, Como vocês sabem, existem muitas pessoas que não entendem profundamente um console, o que que eles vão fazer? Eles vão colocar a conta, vão tentar jogar, às vezes vão entrar com aquela conta online, outra pessoa vai tentar, vai entrar, vai fazer o mesmo esquema, vai entrar com a conta online, outra pessoa vai entrar com a conta online ao mesmo tempo, então cara, vai ter diversas contas entrando online ao mesmo tempo, então vai dar problema, cara, quando, uma conta só pode ficar online em um console ao mesmo tempo, na verdade, ao tempo né, no tempo real só pode ficar em uma vez, uma vez online em cada console, Não consegue ficar mais, se um console entrar aqui, outro entrar, essa aqui vai cair e aquele vai ficar online, aí outro entra, assim vai cair e vai ficar esse, esse problema aí acontecendo, então cara, a Microsoft sabe que essa conta está entrando em vários consoles ao mesmo tempo, e isso dá problema, o mínimo, o que é mais comum de acontecer é a Microsoft banir aquela conta, esse é o mínimo de acontecer e o mais comum, é banir aquela conta que está entrando em vários consoles ao mesmo tempo, mas, mas sim, existe a possibilidade, dependendo da gravidade do que foi ocorrido, o que foi comprado com um cartão clonado ou com algum problema, existe a possibilidade de também banir o seu console, não é tão comum, é mais comum acontecer o banimento da conta que está sendo usado em vários consoles, mas sim, existe a possibilidade de banimento do console, eu prefiro evitar, mas, aí você pode falar, ah mano, mas existe aquelas, aquelas lojas como, eu não quero citar nome aqui, mas você está ligado aí, tem aquelas lojas sim, que são boas aí, que vendem contas online, que você pode jogar online aí, você pode colocar como principal no seu console, ou como você pode jogar como secundária, sim, existem essas lojas, e sim, cara, essas lojas são bacanas, essas lojas são corretas com o consumidor, ela vai te vender um produto, e vai vender para outra pessoa, e vai funcionar corretamente, só que o problema não está aí, eu vou te falar a minha opinião que eu penso sobre isso, e você vai refletir se vale a pena para você ou não, então vamos lá, existe aí, eu vou até falar o nome, não se foda, existe a Game for Fun, A Game for Fun, por exemplo, é uma loja que vende jogos digitais, é um preço bom, e de uma maneira correta, então, cara, não tem problema nenhum, você vai conseguir comprar, você vai conseguir jogar, de boa, não tem problema nenhum, eles são altamente honestos nesse esquema de vender essas contas online, só que tem algum problema, eu vou te falar como funciona a venda deles, o que eles fazem? Eles pegam o jogo em promoção, ou o jogo em lançamento mesmo, que seja, vamos dar exemplo de um jogo que está 200 reais aí, o Farquaad 5, a edição base, eles compram aquele jogo lá, 200 reais, beleza, o que eles fazem? Eles compram gift card, eles tem acesso a gift card barato, por exemplo, sei lá, vocês podem ver no meu canal mesmo, recentemente eu fiz um vídeo mostrando um gift card de 30 reais por 26,50, ou seja, eles pegam esses gift card, eles já tem acesso a um preço melhor do que 26,50, por exemplo, eu te conto que eles pegam lá a 20 e poucos reais, cada gift card de 30, ou seja, na soma de 200 reais, ele já obtém um desconto, então ele já não está pagando 200 reais na live, do jogo que custa 200, vamos supor que ele pagou 160 ou 170 reais no jogo que custa 200, só ele já tem um saldo de economia de 40 reais, então dessa forma que eles conseguem economizar e ganhar algum por cima, o que eles fazem para vender aquela conta? Eles vendem para você, para usar como principal e para mais uma pessoa, para usar como secundária, aquela conta, na maneira que eles vendem para você jogar online, só é vendida para duas pessoas, você e mais um, cada um usa, uma usa conectado e a outra usa como principal, então é primária e secundária, essas são as formas que eles vendem, não tem problema nenhum nisso, você vai comprar e tem várias pessoas que compram, jogam de boa, nunca teve problema nenhum, só que aí eles vendem essa conta, que custa 200, eles vendem mais ou menos 100, 126, 100 e alguma coisa assim de dinheiro, ou seja, 126 reais, 126 para mais uma pessoa, mais 126, vai dar 250 reais, 252 reais, o jogo custa 200, então duas pessoas pagaram 250 reais, ele já ganhou o saldo que tinha do gift card, que ele teve de economia, mais 50 e poucos reais, ele ganhou quase 100 reais só na venda dessa conta, cara, não tem problema nenhum, esses são os negócios deles, só que eu, eu não recomendo comprar contas de outras pessoas, de outras pessoas, porque a conta ela jamais vai ser sua, porque ele te vende aquela conta ali, ele lá tem o acesso a troca de senha, ele tem o acesso a permissão para você entrar na conta, então aquela conta você não pode sair emprestando para outra pessoa, caso depois você zere o console, porque aquela conta, você vai entrar, a outra pessoa também vai entrar, então, cara, você não conhece a outra pessoa que está entrando, se a outra pessoa for vacilona, for noob e usar aquela conta de uma forma indevida, por aquela conta também estar no seu console, pode gerar algum problema para você, então eu não recomendo jamais comprar contas de terceiros, mano, conta de alguém que você não sabe quem está usando, então é por isso que eu sempre falei, não compre contas, foda-se, não importa se a conta é online, se ela é primária, se ela é offline, se ela é aluguel, não importa, não compre contas, e eu vou te dar a solução para você resolver isso, para você comprar, o problema não é a conta, mas eu vou te dar uma solução para você resolver isso, para você sim usar essas contas, mas não dessa forma, o que você pode fazer? Você pode combinar com um amigo, por exemplo, eu sou o X Romário Gamer, eu posso combinar com o Neil Hayden, por exemplo, o Neil Hayden é esse daqui, mano, vamos fazer uma conta, vamos comprar um jogo nessa conta e vamos dividir ela, beleza, então nós estamos aqui, eu, Neil Hayden, nós criamos uma conta que, como eu já fiz com o Assassin's Creed, por exemplo, Assassin's Creed Origins, eu criei uma conta em específico, somente para comprar o Assassin's Creed Origins, eu criei lá e-mail, senha, tudo certinho, comprei o Assassin's Creed Origins na minha conta e dei de presente para essa conta, então, ou seja, o Assassin's Creed está nessa conta aqui, então eu vou usar, vou jogar, vou emprestar para ele, ele vai jogar, se eu quiser dar ou doar ou vender para outra pessoa, eu posso fazer também, porque a conta é minha, eu criei a conta, o jogo estava custando R$136,00 na promoção, ele poderia ter dado, sei lá, R$50,00, R$60,00 e eu também, então, assim você economiza, mesmo que o jogo custe R$200,00, eu dou R$100,00, ele dá R$100,00, você já vai economizar, você vai fazer o mesmo esquema, o mesmo processo que você está comprando nessas contas online, ou contas que você está comprando aí nesses locais, por exemplo, é a mesma coisa, só que você está criando a sua conta, você está comprando originalmente na loja da Microsoft e você está economizando, porque você está, você está eliminando o lucro de um terceiro, você mesmo está comprando na loja, está pagando R$100,00 e ele pagando R$100,00, em vez de pagar R$120,00, R$130,00 em uma conta, você mesmo está pagando R$100,00 e ele pagando R$100,00 e ainda você tem a possibilidade de vender aquela conta, como eu já, eu já recebi negócios na minha conta do Assassin's Creed Origins, por exemplo, tem várias pessoas que falam, ah mano, eu te dou R$100,00 nela, eu te dou não sei o que, te dou não sei o que, então cara, além de eu jogar o jogo, zerar o jogo, eu fiz 100% no jogo, meu amigo também vai jogar, caso você combine com o amigo de fazer isso, e futuramente você ainda ganha uma graninha, ainda que você tem uma moeda de troca, porque aquela conta é oficial, você criou a conta, você tem a certeza que aquela conta é oficial, não tem problema nenhum, e você pode emprestar, ou doar, ou vender para mais um amigo, beleza? Então isso é que eu tenho para falar sobre essas contas aí, espero que tenha entendido aí tudo o que eu disse aqui no vídeo aqui, qualquer coisa também deixa nos comentários aí, que a gente tenta resolver e esclarecer alguma dúvida, que tenha ficado, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e foi!